Finalmente lançamos hoje o novo podcast do Sexto Round, ao vivo aqui no YouTube, toda segunda, uma hora da tarde e com imagens. Eu, Lucas Carrano, André Azevedo, fazendo toda aquela galhofa de sempre com alguns recursos a mais, principalmente o recurso visual. Já conferiu? Não conferiu? No final dessa resenha aqui eu vou deixar o link para o podcast novo aqui do lado. Vai lá, até para você ver como ficou, cornetar, dar a sua opinião. Também lancei hoje o canal de cortes do podcast do Sexto Round. Para você que não tem 40, 45 minutos para acompanhar o programa inteiro, pegar só o filé mignon, falando só da luta do Charles, só da luta do Poitain, o link para o canal de cortes é o primeiro comentário fixado aqui. Vai lá no nosso canal de cortes, se inscreve e você tem acesso só aos principais trechos. Beleza? Vamos para a resenha. Nas últimas vezes em que vimos John Jones em público, na Arábia Saudita, para o evento da PFL, ou na Tailândia, ministrando seminários, o cara estava muito fora de forma, bem acima do peso. Também pudera. Além de ser peso pesado agora, não ter a preocupação de cravar 93 quilos na balança, Jones passou por duas cirurgias no mês anterior. Então, apesar de ficarmos na cabeça com aquela cena do Francis Engano o zoando, dizendo, você está gordo pra caralho, há uma justificativa. Ele não pode treinar. O retorno do John Jones é previsto só para novembro, UFC 308, no Madison Square Garden, em Nova York, sua cidade natal. O que preocupou alguns fãs não foi nem isso, a parte física. Porque, como acabei de dizer, Jones tem bastante tempo para voltar a trabalhar e chegar em ótima forma. Mas e a parte mental? Carreira muito próxima do fim, sem compromisso marcado, o sobrepeso denota uma falta de cuidado com a alimentação, que pode virar válvula de escape para lidar com problemas, etc, etc. Isso, para alguém com extenso currículo de problemas com a lei e até com a própria família, acendeu um sinal de alerta para muita gente. Mas o cara apareceu num bom caminho, tinha se reconciliado com a mãe das suas quatro filhas, disse no podcast do Joe Rogan que se afastou da vida de festas e vícios, se afastou de amigos parasitas. Jones foi preso pela última vez em setembro de 2021. Já estava um bom tempo sem causar mal a si mesmo e a terceiros. Só que isso pode ter mudado recentemente, porque Cristal Martínez, uma agente antidoping da Drug Free Sports, a nova parceira do UFC, saiu da casa do Jones, em Albuquerque, Novo México, direto para a delegacia, para dar parte do lutador. A mulher alega que Jones, visivelmente intoxicado, fedendo a álcool, até recebeu ela e o colega com educação. Mas enquanto o tempo passava e ele não conseguia urinar no potinho, Jones foi ficando pálido, nervoso e agressivo, a ponto de confiscar o celular da mulher e ameaçá-la de morte. Ele teria dito, pessoas que vêm à minha casa tão cedo acabam mortas. A mulher ligou à polícia que nesse instante ficou aterrorizada, achando que seria agredida. Na hora queria ligar para pedir socorro, mas ele botou o telefone dela no bolso. A versão aponta que assim que ela conseguiu recuperar o aparelho, mandou mensagem avisando o chefe. A polícia ainda não colheu o depoimento desse chefe e o colega de trabalho da Cristal, que estava com ela no mesmo ambiente, não foi à delegacia prestar queixa contra o Jones. Segundo ela, isso só não aconteceu por medo de repercussões negativas ou até de perder o emprego. Jones, que foi chamado para prestar esclarecimentos, nega veementemente a ameaça de morte e também que confiscou o celular da moça. Até postou no Instagram um vídeo da câmera de segurança instalada na entrada da sua casa, se despedindo da mulher amigavelmente nesse dia. O campeão do UFC admite que estava impaciente e falou meia dúzia de palavrões, porque foi acordado, ele estava dormindo durante uma festa de aniversário realizada na sua casa. Também não entendi, foi o que ele disse. Só garante que nem levantou a voz e ainda classificou a Cristal como agente antidoping menos profissional que encontrou em quase 20 anos de carreira, que ela quebrou vários protocolos, etc, etc. Ontem de manhã, inclusive, alguns veículos de imprensa publicaram que John Jones foi preso. Fake news. Ele estava no Texas assistindo um jogo de vôlei da sua filha. De todo modo, a moça vai seguir com as acusações criminais e tudo indica que eles vão se enfrentar no tribunal. Claro, o resultado disso vai depender muito do testemunho do tal colega de trabalho, testemunho ocular, que estava ali no ambiente. Por hora, é a palavra dele contra a palavra dela. Dado o histórico do Jones, fica mais fácil pender para a palavra dela. Mas calma, nunca se sabe, né? Exageros e acusações falsas, infelizmente, são comuns. Numa dessas, para não ter o nome arrastado em outro processo, o Jones sugere acordo e encerra o papo cedendo uma boa grana. Tem gente que ganha vida, sim. Agora, se na apuração policial ele realmente for culpado de ameaça de morte e interferência na tentativa de comunicação, o Jones vai ter que pagar por isso. Não com prisão. Provavelmente serviço comunitário, penas alternativas, multa, esse tipo de coisa. Mas, principalmente, é outro abalo a imagem do melhor lutador que esse esporte já viu. Sim, Jones é multimilionário, mundialmente conhecido, mas imagina só o que poderia ter sido. Ele era patrocinado por Nike e Gatorade, o primeiro atleta do MMA a ter esse tipo de apoio. Perdeu ambos quando ultrapassou o sinal vermelho, colidiu com o carro da mulher grávida e fugiu sem prestar socorro. Aí a Riboc Global foi lá e assinou com ele. Mas o acordo durou pouco até a treta seguinte. Só nos casos de doping, ele perdeu mais de dois anos de carreira. E era aí que, esportivamente falando, o grande problema morava. Quando saiu essa notícia, não ficou claro se Jones tinha ou não realizado o tal exame de doping. Na primeira matéria que li, fiquei com a impressão que ele e a coletora brigaram e o exame não foi realizado. Nesse caso, o de recusa ou obstrução, Jones seria condenado como se tivesse sido flagrado no exame de doping. Isso tá acontecendo agora com o Gabigol, atacante do Flamengo, que pegou dois anos de suspensão acusado de fraude por atraso substancial de coleta. Já aconteceu também com o nosso Vanderlei Silva, no início da política anti-doping do UFC. Ele não fez exame anti-doping quando o coletor foi lá e foi depois pesadamente punido. O caso do Jones seria ainda pior, porque tecnicamente ele já foi apanhado duas vezes. A terceira, na letra fria da lei, é banimento do esporte. Mas não, apesar do entreveiro, ele fez o exame de urina. No âmbito esportivo, então, se tiver limpo, vida que segue. No pessoal, de novo, vamos aguardar a apuração policial ou até o julgamento pra ver qual versão prospera. Mas ainda assim, tenho que pensar que se o Jones tivesse sido hospitaleiro, um doce de pessoa, dificilmente essa desavença teria acontecido, certo? O programa anti-doping do UFC tem quase 10 anos. Milhares e milhares de atletas foram testados. E na primeira vez que isso acontece, né, uma coletora se diz ameaçada de morte, o acusado é justamente o cara que teve mais problemas com esse tipo de exame. Nem o Borrachinha, que levava agulhada todo dia, foi o mais testado durante dois anos, era acordado quatro horas da manhã na semana da luta, no meio da pesagem, teve qualquer tipo de problema. Me parece coincidência demais. Mas todos são inocentes até que se prove o contrário. Independente de passado, o Jones tem que ter julgamento justo e imparcial. Vamos ver. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse novo caso envolvendo o Jones Jones? É uma treta menor? Disse-me-disse? Vai passar rápido? Ou vocês acham que pode dar um xabu ainda maior? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, que ajuda muito o nosso engajamento aqui no YouTube. E não perde a estreia do podcast do 6º Round com imagens. Vê se ficou legal, vê como a gente pode melhorar. Dá o seu feedback. Clica no link aqui do lado e confere. Principalmente o tema do programa é o card principal do UFC 300. Tensão no Brasil. Poatan e Charles do Bronx vão sobreviver em Las Vegas? Clica aqui. Vai lá. E o canal de cortes, eu vou deixar o link aqui do lado para você clicar e cair no canal de cortes. Mas também está aqui no comentário fixado. Sendo que você também pode escutar o podcast no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Como sempre, não muda nada. Beleza? Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Tchau.